Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desligar as notificações diárias do TikTok. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar avançando as configurações aqui do meu dispositivo, logo em seguida venho até em notificações, dentro de notificações aperto onde tem configurações do aplicativo. Após isso procura aqui dentro pelo aplicativo TikTok e em seguida vou vir até a opção que terá de notificações diárias do aplicativo. Já encontrei aqui a opção de notificações diárias e o que é que eu vou estar fazendo agora? Vou apertar aqui do lado esquerdo dessa bolinha que está em azul e quando ficar em cinzento e sumir a opção do sininho do lado da opção de notificações diárias é porque já foi desativada essa função aqui dentro das configurações do seu dispositivo. Então como vocês viram é muito simples de estar fazendo essa opção, então como vocês viram é muito simples de estar desligando essa função sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.